Numa canção que eu dizia assim Você não cagou, não cagou, não cagou Não cagou, não cagou, não cagou de mim Que só me mijou, me mijou, me mijou Me mijou, me mijou, me mijou Me mijou, me julgou fora E é o kitifu, kitifu, kitifu Kitifu, kitifu, kitifu E futura vez que me deixe no cu Cu-cu-cu-ru-cu-cu Num concurso de freiras De tomar-tu, tomar-tu Uma pu-uma pura nozela Há qualquer coisa nesta música que eu quero mais Você que nunca cagou Nunca cagou, nunca cagou Nunca gostou de mim Eu estou viciado nesta música Que só me mijou Me mijou, me mijou Me mijou, me mijou Me mijou, me mijou E é o que te fô Que te fô, que te fô Que te fô, que te fô Que te fô duramente Esta música é que soa bem nesses fones Não soa, Betão? Até Ó Jorge, ó Jorge É a cara dele Estás bem? O Jorge a escrever Eu até fico sem ar Estás bem, Jorge? Fufu, fufu, fufu Cu-cu-cu-cu Estás bem? E para os bichos Esta só tinha um Nunca tinhas cantado esta música Vais ficar viciado nisto Você que nunca cagou Não cagou, não cagou Não cagou, não cagou Não cagou Estou de mim Eu também não, hoje Ele está a ficar piuquiu com esta música Eu sou maluco por esta música Há qualquer coisa nesta música Os brasileiros são foda nisto Esta música foi um grande sucesso no Brasil Aliás, ela está toda escrita para ser Aliás, nós até a cantar puxámos um bocadinho mais para o brasileiro Propriamente para a versão que conhecemos Esta música foi-me apresentada pelo Aguiar A minha irmã só disse Calma com berres Pois porque com o português daqui de Portugal Seria com E tu que nunca cagaste Nunca cagaste Nunca cagaste Nunca cagaste Nunca cagaste Mas eu já caguei É, cagaste, cagaste Você que nunca cagou Nunca cagou, nunca cagou Nunca cagou, nunca cagou Nunca cagou Estou de mim E tu que nunca cagaste Nunca cagaste Nunca cagaste Nunca cagaste E agora estás a cagar para mim E depois a outra Tu me testes no cu Tu me testes Ah pá Tu me testes no cu Ah e Tu me testes no cu No cu cu No cu cu No concurso das freiras Não é das freiras No concurso das freiras Ah é é Ah pois Eu andei nas freiras Será que eles também no fufu Quando eu era Manu Eu acho que não Ah pois Então peraí Vamos lá Vamos lá Peraí Um dia Faz com o staco Não tenho certeza é foda O staco daqui de Portugal Vai Um dia um gago me falou Vai Já não é não falou Um dia um gago disse-me É estranho Um dia um gago disse-me Que a mulher que ele tanto amou Fofofofo Fofofo Fofofo Nós aqui andemos fora Fofofo foi embora E entre as frases escaltadas Ele dizia assim para Já não pode ser assim Para a sua amada Para a sua amada Para a sua amada Numa canção Que dizia assim Que dizia Ok Põe Mas nós aí já não E tu E tu E entre frases escaltadas Ele dizia assim para a sua desgraçada Não é desgraçada Amada Amada Mas fosse em português Não é? Ele dizia assim para a sua desgraçada Português era desgraçada E entre frases escaltadas Ele dizia assim para a sua desgraçada Não é desgraçada Numa canção Que dizia assim E tu Que tu E tu E tu E tu não cagastes Mas eu já caguei Mas eu já caguei E gostei de mim E gostei de mim Isto em português é Isto em português Só o visto Isto não O Jorge está a vibrar com isto E tu que já cagaste Mas essa de pergunta Aliás funciona bem É que funciona bem Na música portuguesa É que funciona bem Pergunta a resposta E tu que cagastes Mas eu já caguei É um ping pong É um ping pong Pergunta a resposta Funciona-te-ó Isto agora era o momento de Iam todos à vida